Eu estou aqui com o Sr. Francisco Sangir Filho, administrador da Cádio Caridade Carangola. Francisco, existe um caso suspeito de coronavírus internado aqui no hospital? Sim, existe um caso suspeito. Ele não está grave, não está grave, mas é um caso suspeito. Ele está internado na Cádio Caridade. O exame dele vai ser colhido de madrugada, essa madrugada, e vai ser encaminhado para a Funete. E devido ao fato dele estar internado, eles têm aproximadamente cinco dias para retornar ao estado. Então, só daqui a cinco dias nós vamos saber se realmente é o Covid-19 ou não. Francisco, existem algumas medidas que a Cádio Caridade tomou recessão à visitação e circulação de pessoas aqui na unidade hospitalar? Sim. Nós estamos seguindo a orientação do Ministério da Saúde e da regional, da Secretaria Municipal de Saúde de Carangola, da promotoria. Então, nós fizemos um comunicado que está sendo divulgado. Eu gostaria que você divulgasse também, mas antes de divulgar, eu vou ler esse comunicado. Esse comunicado é esse aqui. Eu vou ler, que está falando o seguinte. A visão da segurança do paciente fica determinada. Proibidas visitas na dependência do hospital. Qualquer visita. Não tem visita no hospital. Nem convênio, nem particular, nem SUS. Não existe visitas no hospital. Ressalvado algumas exceções. Serão permitidas visitas somente na UTI. Na UTI será permitido. Mas na dependência do hospital, nas enfermarias, nos apartamentos não terão visitas. Só na UTI terá visita por uma única pessoa ao dia, máximo de 30 minutos, em horário específico de 15 horas às 15h30. Será permitida a presença de um acompanhante. O acompanhante permanece. Será permitido a presença de um acompanhante nas enfermarias, nos casos previstos em lei, aqueles que têm direito pela legislação, desde que traga sua máscara de proteção. Não serão permitidos acompanhantes ou visitantes na UTI com a idade acima de 60 anos. Então não serão permitidos acompanhantes nem visitantes da UTI, na casa de caridade que é agora, com pacientes com idade acima de 60 anos de idade. Acompanhantes devem se restringir apenas ao leito do paciente, não sendo permitido transitar por outros setores hospitalares. Estão proibidas as visitas de gestantes. Na gestante não tem visitas também. Ficam proibidas as visitas de representantes comerciais, visitas técnicas de acadêmica, que são os estagiários, e cerimônias religiosas coletivas. Todas as cirurgias eletivas serão suspensas a partir de 23 de 3 de 2020, por tempo indeterminado. Então, a partir de segunda-feira, todas as cirurgias eletivas serão suspensas. Tem um detalhe, gente. Queria aproveitar essa oportunidade que o Graziano tá me dando aqui e pedir pra não procurar o pronto-socorro da casa de caridade com uma gripe simples. Procura o PSF, procura o PSF do seu bairro, porque lá eles são preparados pra fazer esse tipo de atendimento. Então, só procura a casa de caridade, naqueles casos realmente necessários. Não procura a casa de caridade, o pronto-socorro da casa de caridade com apenas uma gripe, com apenas uma tosse. Procura o seu PSF. O PSF vai estar disponibilizado, os endereços aqui na casa de caridade, com atendimento de 8 às 17 horas, de segunda a sexta. Fora esse atendimento, final de semana e fora as 17 horas, pode procurar a casa de caridade de carangola. Mas seria essa a exceção. Então, procura o seu PSF. Não vem na casa de caridade, não vem passear na casa de caridade de carangola. Aqui não é um momento difícil. Nós estamos fazendo isso. É uma prevenção para a sua proteção, para a proteção nossa, para a proteção dos pacientes que estão internados aqui, daqueles que realmente necessitam estar internados. Nós estamos fazendo também um trabalho de contingência. Em caso de tiver muitos pacientes graves, muitos pacientes graves, nós vamos aumentar o número de direitos de UTI, justamente aqui na casa de caridade e no Hospital Evangelho. Nós temos suporte da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério de Saúde. Então, no momento, vamos primeiro evitar propagar esse vírus, evitar propagar aqui na nossa região. Então, vamos tomar essa medida e conscientize que não vem no hospital. Para que vir aqui no hospital? Só vem se for realmente necessário. Isso são todas as medidas que nós estamos tomando, de acordo com orientações do Ministério de Saúde. Francisco, muito obrigado, Francisco. Obrigado. 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 Obrigado.